Eu quero reforçar a importância do ambiente de trabalho como um espaço muito, muito importante. A gente tem trabalhado muito ambiente de trabalho, Mark, na questão do Know Your Numbers. Cada trabalhador tem que saber os seus números, a sua glicemia, a sua pressão arterial, o seu estado de sono, o seu nível de estresse, o Know Your Numbers. Então, considerar, como todo mundo faz, o ambiente de trabalho como um espaço superimportante para abordar as decentes. E, finalmente, eu acho que a gente deixa a perspectiva, eu acho que o fórum tem que caminhar nisso, que, na verdade, o que a gente quer é que as pessoas tenham saúde, tenham bem-estar e não doença. E, muitas vezes, a discussão, nos fóruns, nas discussões, vão muito em cima de doença. Então, o que a gente precisa não é ver doença, é ver a gente saudável. Então, o que a gente precisa não é ver doença, é ver a gente saudável. Então, o que a gente precisa não é ver doença, é ver a gente saudável. Então, o que a gente precisa não é ver doença, é ver a gente saudável.